Música Salve, salve galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem-vindos ao Davy Jones That Simulator aqui no canal. Cara, eu vi essa porra, eu falei, caralho, que porra é essa? Tá, a gente é os Davy Jones, 2 milhões, é legal, beleza. É, eu vi isso aqui no canal lá do Cross, lá do Igor, isso e aquilo, e já que eu tenho um carinho pra caralho com os piratas, vejo pra caramba ele, sou amigo do Bruno, trabalhando no fluxo, eu vou fazer essa gameplay e vou trazer pra vocês aqui, Davy Jones That Simulator, então vamos lá, vamos dar um start aqui, vamos lá. Temos narrador, olha que legal, nossa, jogo revolucionário. Era uma vez um homem chamado Davy Jones, ele era um ótimo Youtuber, se bobear, o melhor. Ele era essa pessoa aqui, né, Davy Jones. Ele vivia feliz com seus 7 vídeos ou mais todos os dias. Que beleza! Mas uma coisa deixava no seu herói triste, Davy Jones não tinha uma namorada. Nem os 7 vídeos ou mais de todos os dias o alegrava mais. Que triste. Até que um dia, ele conheceu você, uma bela gamer que adora GTA V. Não tem imagem. Davy se apaixonou, mandou solicitação de Skype... Mandou solicitação de amizade pelo Skype e você o adicionou. Davy chama. Oi. Ah, quem? Oi. Olá. Nossa, você é feio e gordo. Não vamos ser vacilão, não. Olá. Você joga GTA V, né? Eu vi aqui em seus status. Pior que no meu Skype eu coloco status que eu jogo GTA V mesmo. Playstation 4 ou Xbox One? Hum, interessante. Playstation 3. Cadê? Não tem, não tem. Então, perdão, mas eu vou fechar o jogo aqui. Vou colocar Playstation 4. Que beleza! Que beleza, também. Ele tem do Xbox One, eu não entendi essa. Nós podemos gravar para o meu canal do YouTube. Será legal ter uma mulher no nosso grupo. Então tá. Acho melhor não. Então tá. Ok. Beleza, vamos começar a gravar agora. Eu devo embrazar nos vídeos. Está pronta? Eu estou. Galera, você está no gameplay RJ. Quem fala com vocês é o Davy Jones. Galera, como vocês sabem. Vagabundo é foda. Tá ligado? Vagabundo é foda. Estou aqui no GTA Online para apresentar uma nova pirata. Uma nova pirata. Sim, meu Deus. Já achei uma técnica. Você quer virar pirata aí? Você é ou seja mulher. Davy Jones, pedófilo. Olha aqui, ó. Que beleza. Que beleza, né? Davy está em terceiro e você está na frente dele. O que você vai fazer? Temos duas opções bem importantes aqui. Empurrar o NPC nele ou empurrar o NPC nele. É difícil. Vamos escolher empurrar o NPC nele. Mora o NPC, filho da puta! Filho da puta! Porra, era um checkpoint desgraçado! Caralho, eu estava em terceiro. Que filho da puta, demônio! Demônio! Quem empurrou esse NPC em mim? Achei que ele é trap. Está na lista. Me desculpe. Esses caras não sabem jogar. Entendo. Podemos jogar alguma vez aí. Qualquer dia, claro. Davy Jones, né? Vai ser a única vez que ele vai me chamar para uma gameplay. Então vamos, né? Aproveitar. Não? Claro. É claro, né? Mas é claro. Então até amanhã. No outro dia. Oi? Bora gravar? É claro. Então vamos lá. E hoje vamos fazer uma olimpíada. Vai dar merda. Lógico que vai dar merda. Davy está na sua frente. Ele fica lerdando. O que você vai fazer? Empurrar ele para o choque? Ou empurrar ele no choque? O que você acha? Eu acredito que empurrar ele no choque seria bem legal. Então vamos fazer isso. Vai dizer que foi quem? Foi o Igor Marcedo. É lógico. O Igor Marcedo está quase na lista, hein? Me desculpe mais uma vez. Eu não consigo segurar meus rages. Ah, culpa é sua, seu gordo. Tudo bem. Que bom. Me responda duas perguntas, Davy. Mas é claro, né? Pergunte. Qual o seu nome verdadeiro? Quando você fica disponível? Quando você fica disponível? Quando você fica disponível em vários horários? Ah, tá. Só para saber. S2. Tchau, Davy Senpai. Virou otaku essa porra aqui. É uma beleza. Ele vai estar dominando o mundo. Até a próxima com mais um vídeo. Valeu. Você está aguentando os rages do Davy, hein? Vamos ver até quando. E disse... É, disse nada. Bem, continuando nossa história. Olha essa palhaçada. Ubisoft cria DLC para Assassin's Creed. Tupi Goarani que irá custar 70 dólares. Essa DLC custa mais que a porra do jogo. Sacanagem com o consumidor. E o jogo veio todo bugado. E o pior. É no Brasil essa porra. Concorda comigo? Né? É claro? Não. É claro? É claro? Sabia que concordaria? Como eu disse... Vagabundo é foda. Menos você. Você é linda. Ó, Dave. Você vai ser o gordo. É tudo envolvendo o gordo, pô? Tchau, Dave. O Dave é foda, viu? Você vai até colocar o DJ daqui, né? Até a próxima com mais um vídeo. Valeu. Você está aguentando ele, hein? Vamos ver até agora. Esse novo Resident Evil é uma merda. Sabe de quem é a culpa? A culpa é da Capcom. A culpa é da Capcom, né? Ó, eu estava pensando aqui. Bem que te conhecer pessoalmente. Seria uma boa, né? Que tal? Pode ser na sua casa. Até parece. Claro. Hehe. Venha logo. Depois de ser assaltada duas vezes no Rio de Janeiro só? Caralho. Que mais parece Tóquio, né? Você não sabe o que é Google Imagens. Você é o desenvolvidor? Desenvolvidor. A Google Imagens. Colocar lá. Você chega na casa de Dave. Ah, chegou. Ótimo. Não, não cheguei não. Eu estou lá na minha casa ainda, filho da puta. Você é muito... Coloque aí nos comentários aqui uma resposta para isso. Coloca. Bom, então é isso. Deixa seu like aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Ficar com o Dave. Adoro o Dave. Compartilhar com seu amigo. Se inscreve no canal aqui embaixo também. Isso ajuda muito, tá bom? Eu fiz esse vídeo aqui porque eu gosto bastante de assistir os piratas. Isso, aquilo. Eu sou amigo do Bruno, isso, aquilo. Eu achei muito da hora a ideia. Eu mesmo estava pensando em fazer isso, mas enfim, eu sou preguiçoso. Mas enfim, é isso. Muito obrigado a todos. Eu não quis assistir. Um forte abraço. E fui!